Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje a gente vai falar sobre Do Inferno. Do Inferno é uma graphic novel escrita pelo Alan Moore e ilustrada pelo Eddie Campbell. Você deve conhecer o Alan Moore pelas obras dele, Vê de Vingança, Watchmen, entre outros. Pra quem não tem conhecimento, pra quem nunca ouviu falar, Jack Estripador foi um assassino, que na verdade ninguém sabe a identidade real dele. No ano de 1888, várias mulheres foram assassinadas em Londres, no bairro de Whitechapel. Todas elas foram assassinadas com requinte de crueldade e com precisão cirúrgica. A imprensa deu esse apelido pra ele e mesmo com uma vasta investigação da polícia de Londres, nunca ninguém conseguiu descobrir quem ele era. Na época a comoção foi muito grande porque ninguém sabia qual era a identidade dele, mesmo com a investigação da polícia e toda a mídia cobrindo, a mídia da época, os jornais da época cobrindo as investigações, nunca conseguiram chegar de fato à identidade do Jack Estripador. Isso fez com que nas décadas seguintes, várias teorias de conspiração surgissem envolvendo nomes de várias pessoas nessa possível identidade do Jack Estripador. Mais de 20 homens foram considerados suspeitos, inclusive até o Lewis Carroll, que é o autor do Alice no País das Maravilhas. Depois dos assassinatos, vários livros foram publicados, cada um contendo a sua teoria sobre quem teria sido o Jack. Então o que acontece? Nessa graphic novel aqui, o Alan Moore fez uma pesquisa intensa sobre essas teorias e desenvolveu a teoria dele. A história começa então com a conversa de dois policiais, o Sr. Lewis e o inspetor Eberlein, e aí a história vai voltar no tempo e começar a explicar a teoria que supostamente o Alan Moore montou para quem seria o Jack Estripador. O bacana de você ler essa graphic novel é prestando bastante atenção nas gravuras, nas ilustrações. O nível de detalhe em cada uma delas é absurdo. Inclusive tem um trecho aqui onde os personagens fazem um passeio bem longo pela cidade de Londres, onde você consegue avistar vários pontos turísticos e a riqueza de detalhes é imensa. No final da graphic novel vem um apêndice mostrando um comentário do autor quadro a quadro. Então ele vai explicar quais são as referências que ele usou para aquela parte da história, quais as referências que estão nas ilustrações. Ele vai explicar o que é fato realmente, afinal isso aqui envolve o nome de várias pessoas que realmente existiram, e o que da história foi invenção dele. É interessante também que no final o Alan Moore ele coloca como se fosse uma história em quadrinho, em forma de linha do tempo, com as várias teorias que surgiram depois dos assassinatos, e até o momento onde ele constrói a teoria dele. Além da história de investigação e suspense e da parte bem pesada dos assassinatos, o Alan Moore descreve aqui muito bem a sociedade do século XVIII ali na era vitoriana na Inglaterra. É uma sociedade extremamente machista. Numa determinada parte da investigação após o primeiro assassinato, um dos investigadores solta a seguinte frase, mas ela é mulher, ela deve ter feito alguma coisa para merecer isso. Incrível que mesmo após 100 anos desses assassinatos, a sociedade não evoluiu o tanto que ela deveria ter evoluído. Muita gente ainda tem esse pensamento de que se alguma coisa ruim aconteceu a uma mulher, é porque ela fez algo para merecer. Como essa foi a minha primeira experiência com uma graphic novel, eu achei ela bastante interessante. Recomendo para todo mundo que é conhecedor de quadrinho, quem quer começar, quem gosta de suspense, de investigação, isso aqui é um bom começo. Pessoal, é isso. Se você gostou, comenta aí, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até mais.